Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da JBS SA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 3,7% de R$ 92.865 mil para R$ 96.340 mil, um ganho de R$ 3.475 mil. Lucro bruto subiu 3,8%, lucro operacional reduziu 28,6%, EBITDA caiu 9,1%, EBITDA ajustado subiu 11,6% e o lucro do período caiu 96,5% de R$ 2.349 mil para R$ 82.603 mil, uma queda de R$ 2.267 mil. A margem bruta subiu 0,01% ao de 11,51% para 11,52%, margem bem baixinha aqui, muitos custos. Margem operacional caiu 0,84% margem EBITDA reduziu 0,68pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,37pp e a margem líquida recuou 2,44 pontos percentuais de 2,53% para 0,09%. Apesar de positivo aqui o ganho da receita, há muitos desafios operacionais aqui, com custos, despesas e resultado financeiro líquido e também despesas financeiras. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 5,4% de R$ 91.409 mil para R$ 96.340 mil, um ganho de R$ 4.931 mil. Lucro bruto subiu 0,4%, lucro operacional caiu 32,5%, EBITDA caiu 11,3%, EBITDA ajustado caiu 5,6% e o lucro do período caiu 85,6% de R$ 572.651 mil para R$ 82.603 mil. Uma queda de R$ 490 mil. Margem bruta recuou 0,58 ponto percentual de 12,09% para 11,52%. Margem operacional caiu 1,04 pp, margem EBITDA recuou 0,91 pp, margem EBITDA ajustado menos 0,62 pp e a margem líquida menos 0,54 ponto percentual de 0,63% para 0,09%. Aqui também muitos desafios aí, apesar do ganho da receita, questão dos custos, despesas e alavancagem também. Vamos ver mais detalhes na DRE resumida de 2022 para 2023. Vamos ver aqui então alguns outros números primeiramente. De 2022 para 2023 a receita caiu 2,9% de 374,851 mil para 363,816 mil. Uma queda de 11 bil. Lucro bruto recuou 33,3%, lucro operacional caiu 78,3%, EBITDA caiu 53,4%, EBITDA ajustado menos 50,4% e o lucro do período passou de 15,457 mil para um prejuízo de menos 1 bi. Uma variação de menos 16,518 mil. Com a queda da receita, veio tudo em cascata aqui, hein? Vamos ver detalhes. A margem bruta caiu 4,97 pontos percentuais de 15,87% para 10,9%. Uma queda bem acentuada aqui. Margem operacional reduziu 5,10 pontos percentuais. Margem EBITDA caiu 4,78 pp. Margem EBITDA ajustado menos 4,51 pp. E a margem líquida recuou 4,42 pontos percentuais de positivo aqui, 4,12% para negativo menos 0,29%. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Prejuízo por ação últimos 12 meses, R$0,48. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$22,39. E o PL negativo aqui, últimos 12 meses em função dos prejuízos, menos 46,81. PSR está bem baixinho aqui, 0,14. PVP, 1,15. Valor patrimonial por ação, R$19,50. Ou seja, estamos pagando 14,6% a mais. Estamos pagando R$22,39 por uma ação que vale R$19,54. Então, múltiplo aqui, PVP, 1,15. Não está elevado, porém, também não está com desconto, né? Conciliar aí com os resultados. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 2,4% em função dos prejuízos aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$41,972.000 para R$43,351.000. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$49,663.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 4,5%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$1,686.000. E aí, alta alavancagem. Então, a alavancagem está em 4,6 pelo EBITDA últimos 12 meses, considerando dívida líquida de 74 bi com EBITDA últimos 12 meses de 16 bi. E pelo EBITDA ajustado está um pouquinho menor aqui. 4,3 vezes, sendo dívida líquida 74 bi com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses de 17 bi, 146 mil. E pelo patrimônio líquido está em 170,8%, sendo dívida líquida 74 bi com o patrimônio líquido de 43 bi, 351 mil. Vamos ver aqui a DRE resumida então para entender aí por que fechou com prejuízo. Vamos lá. A receita caiu 2,9%, uma queda de 11 bi. Os custos subiram 2,8%. A combinação aí, terrível, né? Queda de receita, aumento de custos. Passaram de menos 315 bi, 373 para menos 324 bi, 167. Um aumento de menos 8 bi, 794. Aqui já perdemos 19 bi, 829, hein? Com queda de receita e aumento de custos. O lucro bruto caiu 33,3% de 59 bi, 478 mil para 39 bi, 648 mil. Uma queda de 19 bi, 829 mil. As despesas ou receitas operacionais, no caso despesas aqui, passaram de menos 34 bi, 841 mil para menos 34 bi, 299 mil. Uma queda de 1,6% ou 542 mil, 771 mil. O lucro operacional reduziu 78,3% de 24 bi, 636 mil para 5 bi, 349 mil. Com uma queda de 19 bi, 286 mil. Observando aqui, né? Queda de receita, aumento de custos aqui, menos 19 bi. Resultado financeiro líquido passou de menos 6 bi, 352 mil para menos 6 bi, 747 mil. Um aumento de 6,2% ou menos 395 mil, 643 mil. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos passou de um lucro aqui de 18 bi, 283 mil para um prejuízo de menos 1 bi, 398 mil. Uma variação de menos 19 bi, 681 mil. Ainda acompanhando aqui a queda da receita com aumento dos custos. Lucro bruto aqui. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, 2022, menos 2 bi, 082 mil, aqui 2023, 668 mil, 938 mil. Aqui crédito positivo, variação de 2 bi, 751 mil. Fechou 2022 com lucro de 16 bi, 201 mil. E aqui 2023, um prejuízo de menos 729 mil, 144 mil. Variação de menos 16 bi, 930 mil. Atribuído aos sócios de 15 bi, 457 mil para menos 1 bi, 060 mil. Variação de menos 16 bi, 518 mil. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 25,17 com base na cotação 22,39. Uma queda de R$ 2,78 ou menos 11%. Um ano antes, elas valiam R$ 18,28 com base na cotação 22,39. Um ganho de R$ 4,11 ou 22,5%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 21,45. Fecharam o ano valendo R$ 24,91. Um ganho de R$ 3,46 ou 16,1% de ganho. Elas acumulam aqui alta de 22,5% de um ano para cá, ok? Porém aqui observamos os números. A receita aqui de 2022 para 2023 caiu 2,9%. O lucro bruto caiu 33,3%. O lucro operacional caiu 78,3%. O resultado antes dos tributos passou de lucro para prejuízo, menos 107,6%. E aqui o lucro do período passou de lucro para prejuízo, menos 104,5%. E atribuído aos sócios, menos 106,9%. Vamos ver aqui o gráfico então. Vamos lá para o comecinho. 2023, primeira semana aqui, lá nos R$ 22,21. Basicamente aí bem próximo de onde está agora, né? Foi caindo aqui até o mês 4, 5. Aqui a partir do mês 5, mercado antecipando que era da Selic. Aqui tivemos o rally de final de ano. E ela vem corrigindo aí em 2024, desde então. Atingiu máximas lá, hein? Faz um tempinho aqui já, lá nos R$ 40,00. Batendo os R$ 40,00 ali praticamente, né? Aqui, ó, 39, 2021, outubro. E aqui, 2022, abril aí. Então, desde então não vem conseguindo renovar máximas. Vamos ver alguns números aqui. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 6,7% de 92.865.000 para 86.683.000. E o núcleo de R$ 2,349.000 virou um prejuízo de R$ 1,452.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,1% para R$ 89,382.000. E o prejuízo reduziu 81,9% para R$ 263.624. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,3% para R$ 91,409.000. E o prejuízo virou um lucro de R$ 572.651. E aqui já observamos, do 3T23 para o 4T23, tivemos aqui ganho de receita e uma queda bem acentuada no lucro, com a margem bem baixinha aqui, 0,1%. Vamos ver aqui então os semestres do 1T23 para 2T23, a receita subiu 6,6% de R$ 176.000.000 para R$ 187.000.000, e o prejuízo de R$ 1,716.000 passou para um lucro de R$ 655.254.000, aqui um ponto positivo, né? Os prejuízos aqui se concentram mais no primeiro semestre, hein? E a receita subiu aqui no segundo semestre também. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 191.793.000 para R$ 187.750.000, uma redução aí. E o lucro de R$ 6.363.000 para R$ 655.254.000, então, apesar aqui, né? Do 2S 2023, ter sido melhor do que o 1S 2023, não foi melhor do que o 2S 2022, ok? Margem aqui de 3,3% para 0,3%. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita caiu de R$ 183.000.000 para R$ 176.000.000. E o lucro de R$ 9.000.000 para R$ 0.000.000 para um prejuízo de R$ 1.000.000.000, 716.000. Vamos ver aqui, então, os anos agora, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 350.000.000, 695.000 para R$ 374.000.000.000, no auge aqui, hein? E o lucro de R$ 20.486.000, aqui no auge, para R$ 15.457.000, uma redução de 24,5% e a margem passou de 5,8% para 4,1%. Então, aqui, observando 2021, 2022, 2023, temos aqui 2022, receita aqui extraordinária, R$ 374.000.000.000. E aqui, 2021, um lucro excepcional, hein? R$ 20.486.000.000.000. E aqui, em 2023, queda de receita e o lucro virou um prejuízo, hein? Observando aqui a curva que o gráfico vem fazendo, tanto a receita quanto o lucro. Bom, esses são os números da JBS. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.